Para o vídeo não durar até amanhã, vamos analisar apenas um mineral. Da lista de ingredientes de uma das rações mais renomadas do mundo, a rios, do meio para o final dessa lista temos o selenito de sódio. Selenito de sódio contém selênio. Quando ingerimos alimentos naturais não processados, como nozes, carne, cogumelos, peixe ou ovos, ingerimos selênio que é um mineral essencial na dieta dos cachorros e que quando consumido juntamente com outros nutrientes é melhor absorvido pelo corpo do seu cachorro. Humanos e animais obtêm selênio principalmente de alimentos. Em plantas e animais o selênio é localizado principalmente na fração proteica. A castanha do Pará é a fonte alimentar mais rica em selênio. Altos níveis de selênio também são encontrados no rim, atum, caranguejo e lagosta. Observe a diferença aqui. Esses alimentos contêm selênio, não selenito de sódio. O sintético encontrado nas rações. Tanto a atividade mutagênica, atividade mutagênica é a atividade dos genes causadora do câncer, quanto a atividade antimutagênica, a atividade dos genes que previne o câncer, foram atribuídos ao mineral selênio. A concentração e a forma como esse selênio é oferecida para o seu cachorro é crucial para determinar seus efeitos. Nos níveis normalmente encontrados nas formas naturais, o selênio atua como um eliminador de radicais livres, assume caráter que previne o câncer. Mas em concentrações mais altas, como as oferecidas pelo selenito de sódio, o selênio é capaz de induzir o câncer.